No Piauí já foi publicado no Diário Oficial do Estado a portaria 237 barra 2018 que trata da possibilidade de pagamento de multas de trânsito, licenciamento e demais débitos vinculados ao veículo utilizando cartões nas funções débito ou crédito. O procedimento atende a resolução 697 barra 2017 do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. O DETRAN Piauí recebeu a autorização do DENATRAN de proceder o credenciamento de empresas que financiem aos usuários interessados em quitar suas dívidas relativas ao licenciamento do veículo e nós assim, numa política de facilitação do pagamento pela população, estamos implementando através de uma portaria, de um edital de chamamento de credenciamento, que foi lançado dia 5 desse mês e tão logo tenhamos as empresas com as suas propostas, com a documentação, habilitando-as ao credenciamento, fazê-lo para de logo iniciar essa prestação de serviço. A expectativa é que a população passe a utilizar deste serviço a partir do credenciamento das empresas que atenderem os critérios estabelecidos na portaria. De acordo com o diretor-geral do DETRAN, com esse serviço a população terá alternativas para quitar as suas dívidas através do parcelamento ou à vista. O edital convoca empresas, conforme a regulamentação do DETRAN, para todos os encargos relativos ao licenciamento, inclui multas, seguro, taxas, então tudo que está relacionado a impostos, tudo que está relacionado com o licenciamento, poderá ser pago por essas empresas é que o usuário receberá sua documentação fácil pagamento à vista e pagará à empresa de forma parcelada.